E é nesse mês de novembro que nós vamos realizar a nossa terceira Semana Cultural, um projeto que tem se tornado histórico na nossa cidade. Esse ano estaremos realizando em duas etapas. Nesta semana, 6, 7 e 8, estaremos com a apresentação dos espetáculos aqui no CIEC, no nosso anfiteatro, onde nós teremos a apresentação de coral infantil, juvenil, teclado, percursão, no dia 6. No dia 7, nós teremos as nossas orquestras, orquestra de violeiro, de violinos, catira. E ainda no dia 8, um festival de dança belíssimo com a apresentação das variadas modalidades de danças que são parte das nossas oficinas culturais, que são oferecidas gratuitas a toda a nossa comunidade castilhense. Então eu venho aqui convidá-los para prestigiar essa nossa primeira etapa, que será 6, 7 e 8, a partir das 19 horas, aqui no CIEC. Lembrando que a nossa Semana Cultural este ano terá seis dias de evento e a segunda etapa será 27, 28 e 29, que nós faremos no espaço da Estação Ferroviária, no espaço cultural da Estação Ferroviária e da Feira do Produtor Rural. Lá teremos a apresentação de música, de dança, exposição dos nossos artesãos, dos nossos artistas plásticos, culinários, desenhistas. Ou seja, a nossa Semana Cultural, ela abrange as diversas linguagens artísticas. E esse ano o Castilho vai ser brilhantado com dois momentos importantes que vão compor esses seis dias da nossa Terceira Semana Cultural. Venham todos prestigiar 6, 7 e 8, aqui no Ofiteatro do CIEC, 27, 28 e 29, lá no espaço cultural da Estação Ferroviária. Vai ser muito importante para a nossa cidade divulgar, disseminar e fortalecer a nossa cultura. E esse é um evento que só é possível de ser realizado e se tornar histórico, porque nós temos todo o apoio da administração e agradecemos então ao nosso prefeito Paulo Boaventura por investir e valorizar a cultura castilhense.